Aquele que a história disso eu não tenho dúvida, a história verá como o maior político brasileiro até hoje. Hoje eu me convenço, eu sou jetulista, com restrições, eu sou autor de Olga, mas sou um defensor da memória do presidente Getúlio Vargas, da obra do presidente Getúlio Vargas, e acho que o Lula vai estar na história um degrau acima do que foi jetulista.